Às vezes eu paro pra assistir o vídeo do gol, o vídeo da família, lá dentro de casa e parece que é um sonho, não caiu ainda na minha ficha. Meu nome é Rodrigo Santos Varanda, tenho 18 anos. Estou no Corinthians desde os meus 5 anos de idade. Eu fiz uma peneira com 300 atletas. Aí eu tinha 6 anos nessa época. Tinha 6 anos, aí ficou só 5 dessa peneira. Essas pessoas todas, ficou só 5. E eu fui um desses 5. Você nunca saiu do Corinthians? Teve proposta pra sair? Tive bastante. Na base? Na base. E aí, como você jogou o lugar? Não, porque é o time que eu tô desde pequenininho e eu sonho em fazer história nesse time. Ah, porque meu pai sempre trabalhou ali no Farol, que é ali perto do Parque São Jorge. E meu avô também já jogou no Corinthians, lá do meu pai. Então era sempre um sonho, era um sonho do meu pai. Aí ele me levou nessa, ele viu eu jogando na rua com os meninos. Sempre joguei com os meninos mais velhos na rua. Ele achava que eu tinha um potencial. E me levou pra fazer o teste lá no Corinthians, que era um sonho dele. E graças a Deus eu fiquei. O que que seu pai fazia no Farol? É, vendia carregador. Vendeu fruta. Ele já vendeu de tudo naquele Farol. E aí, vendia carrega. E aí, vendia carrega! Boa! 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 Ah, me trataram bem. Fizeram bastante brincadeira comigo. Mandaram ficar à vontade. E foi isso. Deu pra se sentir em casa? 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 Era realmente como você imaginava? Sim. Me senti em casa. Achava que ia ser, tipo, como tá subindo da base, achei que ia ser mais duro, sabe? Ia ser mais chato, mas fizeram moral. Todos do gringo. Eu acho que eu sou um menino alegre e eu só, dentro de campo, eu só pensei em me divertir. Eu fui com esse pensamento dentro do campo e fui feliz, graças a Deus. A camisa do Corinthians marcando um gol em cima do rival. Ah, uma alegria imensa, né? E pude fazer esse gol, ajudar a equipe. Ainda mais que tava perdendo de 2 a 1. E eu fiz o gol e empatamos. Às vezes eu paro pra assistir o vídeo do gol, o vídeo da família, lá dentro de casa, e parece que é um sonho ainda. Não caiu ainda na minha ficha. Queria agradecer a todos, nação corintiana, pelas mensagens de apoio. E é isso, vai Corinthians! E aí E aí E aí